Se tiver reforçado o NTZ, a gente abre capela, se não a gente tenta fazer pela minhoca. Meu drone ta escada 4, tem escada contra e garagem, drone? Garage e garagem. O puteiro vai entrar lá, já vai dominar pra nós. Alguém pôr o drone então, mano. Poxa, puxa. Poxa, puxa. Quer que eu olhe qual drone? Todos de cima, pra ninguém subir. Não, só drone em cima. Poxa, puxa. Comecei a olhar agora, véi. Ninguém subiu. Fx, aliás, o alemão, pega o passo aí do cara que reconstruiu lá. Papão. Beleza. Tem milt na escada principal e tem um milt avançado, véi. O já tá no bom, véi. Mano, ninguém subiu ainda a escada principal, véi. Uai, tá aí, já cheio depois do equipado. Vou dominar a escada nova lá. Alguém consegue dronar pra eles alcançarem o NTZ? Tem a cara avançada aí, alemão, hein? Um milt e dois, pai, cuidado. Relaxo. Eu parei de olhar o drone, rapaziada. Colocando carregadores! Como é que tá o NTZ aí, rapaziada? Relaxo, relaxo. Mostraram o Clay na garagem? Tem um cara principal, rapaziada. Tem um cara azul. Com cinco de vilas cara principal, o multi. Tem picos em cima dele. Tem um caindo no ouro aqui, ó. Acionando o drone. Que merda, tem um multi na escada, véi. Tem como tirar o multi aí, ó. Tem piso de cima, véi. Só pegar de cima. Ah, tá. Tem um ataque aqui, ó. Vem carregando! Porra! O cara botou multi pra porra nessa... É, eles não reforçariam no NTZ, rapaziada. Tem ainda. Pode dar um boost se quiser também. Tem um Kayden me peitando aqui no outro. Vou abrir o sapão capela. Minhoca. Ah, Kayden me matou do ouro, véi. Vamos matar a salta! Vem, vem, vem. Peguei maestro. Eu não consegui abrir o... Vai ligar essa frente aí depois. Viu? Viu? Eu vou terumentar o chão, véi. Calma, calma. Vou dronar. Devorte intact. É, eu tentei, mas tava com um bagulho no pé. Rapaziada, eu matei um cara capela, tá? Tentei um drone meu na capela aqui. Quem era que tava capela que você falou? Eu matei um cara na capela. Dá pra ir capela, rapaziada. Tô olhando, tem cara azul, pega o drone. Drone pronto. Tô sendo explotado, tem câmera pra... 35 segundos, dá pra finalizar de boa. Ó, tem um no azul, tá? Um no azul. Se vocês rucharem... Se vocês rucharem NTZ, dá bom, mano. Se rucharem NTZ, dá bom. Se rucharem NTZ, dá bom. Tem um no azul. Cair pode tacar a pera, né rapaziada? Cai o sapão pra plantar, cai o sapão pra plantar. Vou cair. Boa, boa, perfeito. Plantando, plantando. 15 segundos. Restam 10 segundos. Perfeito, perfeito. Ah, não consegui subir. Ah, tomei na caixa 1. Arma na mão, arma na mão. Boa, boa. Perfeito. Ótimo. Ah, derrubei o cara na granada. Tava no rato ainda. Pode ser que eu salvei ele, né? Salvou mesmo. Tá clear, cara. Até o final da escada tá clear. Se eu consigo abrir o ruch da NTZ, se quiser, tá? Tá, beleza. Vou a escada aqui então. Abra no rato. Abra no rato. Abra no rato. Abra no rato. O que é que eu... Abra no rato. Eu acho que ele tá queimando. Ah, ele tá com eu atrasando. Quebramos eu já, Igor? Tem o termite? Ja, ja, ja. Beleza, a gente pode capilar então, se pavé. Pode, pode, pode. Fácil, viu? Vou treinar aqui, mano. é que eu tento termitar a tripla tem multi na capela o rapa tá relaxe quando vier para ter mais uma tripla né pode ter mais agora já tem dois capela já vai a minha beleza rapaziada consegue fazer Eu vou tentar donar a capela, posso botar. Vou donar também. Tem uma avançada na porta do museu. Peguei. Fazer uma granada. Fazer uma granada do bombe. Fazer uma granada do bombe. Mais uma passarinha. Azul. Peguei o Jäger. Peguei, peguei, peguei. Maestro caixa 1, miado. Maestro caixa 1, miado. Vou entrar pra plantar. É, planta, planta. Entrou, plantou. Entrou, plantou, plantou. Azul. Caixa 1 e azul. Plantei. Atransferador. Elezion. Maestro ta miado. Ativado. Travado porta da capela pro arsenal. Que isso? Puta que pariu. Caralho, véi. Perfeitinho, rapaziada, ó. Boa. Meu altz abriu aqui do nada, véi. O Lezion brotou em mim no azul lá, filha da puta. Boa. Eu não tenho mais táxi. Eu no ED, um no ED intact. Não tem? Não, não, não. Entra, entra por baixo. Defesa ativa, véi. Tem um card aqui. Tem um ADS. Tem um ADS no ED, tem que tirar o ADS. Troquei com Iona. Troquei garagem. Troquei garagem. É só o do ED que deu um bar em cima comigo, guys. Tem um bar em cima comigo, guys. O Yaga tá mais no chão da escada caveira. Tô comendo o ED, guys. Rapaziada, o intact. Ele tá lá no ED. Bem no ED. Vou tentar dronar pra cê, véi. Tem aqui no spot ainda, mano. Espera. Termitei... Cada novo, cada novo intacto. Cuidado, pai. Vai a garagem alguém, mano. Beleza, eu vou rotacionar, rapaziada. Eu vou... Mais pela frente só, play. Ô, Hermes. Sai daí, véi. Um minuto, véi. Vai a garagem, véi. A garagem é nossa, mano. O Yaga tá por aqui. Vou tentar pegar uma kill aqui. Tô indo na garagem, véi. Tô indo. Peguei caí. Tô indo na garagem. Vai esperar um pouco. Alguém tem drone na garagem, rapaziada? Maestro pode ter voltado na garagem, rapaziada. É, então. Colocando carregadores! Confia que a nossa garagem só vai aí. Confia que a nossa, mano. Senão a gente vai perder round, véi. Mais certo. Boa, boa. Boa. Maestro tá na conta. Na conta. Peguei Maestro, peguei Maestro. Espere, espere. Espere, espere. Espere, espere. Espere, espere. Ah, ele... Onde, onde, onde? Ele fica cego, tá? Vem, vai, vem, vai. Ele tá contabilitando esse. Vai, deu. Escada. Escada, escada caveira. Deixa eu vir, deixa eu vir, deixa eu vir. Ah, não ouvi ele, véi. Também não ouvi, não. Beleza. Marcando escada aqui, véi, pra nós. Beleza. Não reforçaria no TZ de novo, rapaziada. Vai querer... Tem o passo do Jagger aí, mano. Só a gente fazer a mesma play. É, dá pra fazer a mesma. É, dá pra fazer a mesma. Tá caído daqui, mano. Ou não. Eu vou abrir a cozinha lá. Eu vou ficar na escada nova, você fica. Tem que abrir o sapão aí, mano. Tem que abrir o sapão, véi. Tá demorando. Alguém tem drone na escada nova já ou não? Não tem drone na escada nova. Valeu. Já vai ter essa bom capela, tá? Tô dronando, tem que dronar na escada nova. Tô dronando pra mim na escada nova. Morri, tá... Porta capela estreifando o Jagger. Eu vou estar no corredor aí, Jagger. Olha, irmão. Oi. Eu tô. Aham. Tem um intact no azul já. Meu Deus do céu. Mô... Eu vou intact. Você vai ter que ir na escada principal, tá? Eu vou tentar brincar. Peguei Elysium. Eu vou azul, eu vou azul, eu vou azul. Eu vou azul, eu vou azul. Beleza. Tem um cara ou não então, véi. O Jagger tá na capela e tem um caixa 1. Acho que eu sou 4. Tem um drone no azul intact. Pode usar teu drone aí, véi. O Jagger abriu a capela. Tem visão dele não. Abriu a capela. Calaço. Tá. Olha o meu drone aí. Pegou. O Jagger muito merda. Peguei outro. Peguei outro. Vou dronear. Ele tá fechadinho. Tá no... Tá no Iona. Mano, o Smoke tá na caixa preta. Tem uns armários. O mais tá nos armários. Eu acho que tem dois capela e o outro eu não sei. Ele tá tão de bom, meu Hermes. Dois capela e um ali no arsenal onde o Iona ficava. Teve como, mas Smoke obrigatória, véi. Valeu, valeu. Aliados neutralizados. Agora vai ser suído. Caraca o Ted. Caraca o Ted. Ah, eu tô indo, tô indo. Eu, rapaziada. Só tem um arame na escada principal. Se alguém quiser depois fazer costinha lá, tá bem de boa. É, eu tô aqui. Eu dominei aqui já no vigilante. Ted, não deixe de queimar então, demorou? Tá, pode ser. Vai lá, Ice. Tem um cara com a habilidade. Dois contabilidades. Passou o banheiro agora. Vai queimar banheiro. Tá, tem dois aí. Mais um. Foi. Quer que termite o banheiro? Eu posso escarabacha, véi. Mano, eu consigo entrar academia muito de boa, véi. Eu vou escarabacha, pois. Tem um escarabacha, alemão? Eu vou aí, eu vou escarabacha. Mano, eu posso forçar a porta do bomb, véi. Eu consigo acater... Mano, dá pra entrar janela bomb, véi. Não, calma, 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 calma. Espera aí, fiz um pouquinho. Espera aí, fiz um pouquinho. Espera o alemão ir lá. Eu vou dar pra você, alemão. Vou ligar uma... Não precisa de drone, não precisa de drone. Relaxa, não precisa de drone. Dronei já. Vem ter mais tábio aqui, vai. Se possível. Peguei, 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 peguei. Os caras tentam me rotacionar aqui. Pegaí. O cara é meu de, véi. Rêlendo seu drone. Gostou, escuta... Não, relaxa! Escuta minha calma. Eu posso plantar de botas... Não. Mano, tem mais do banheiro aí. Tem mais do banheiro aí, relaxa. Ele vai... Recuou, tá queimando, tá queimando. Tá queimando o banheiro, Antana. Tô esperto, tô esperto. Só não colocar. Ele pode ir... Vim corredores comigo, véi. Eu tô ficando, mano. FGs! FGs! Oi. Entra bombe e marca pezinho aqui. Olha isso aqui, velho. Marca construção. Marca construção que eu vou... só joga o drone aí pra gente ver acho que não vai dar bom isso daqui não é defusando o corredor o agente aliado o restante e de boi o jogo e é o bóstas bem mas aqui uma noite蛇 o avançado oi que é o que é que eu estou desse maestro esse Onde ta o evil eye? Ta na esquerda Tem que tirar o evil eye Vou jogar a granada aqui Tira o evil eye você é Boa, perfeito Agora tira os ADS pra queimar os evil eye Só me fala onde é que o cara ta que eu mando lá Beleza, ele ta bem aqui no spot intact Por enquanto Abrindo, abrindo, abrindo Ele ta aqui no spot intact Pode fazer a need Eu vou Vai ainda Vou quebrar o outro goia Ele agora Febrei o outro goia Deitou ou não? Eu preciso que alguém quebre a porta Da Do servidor Eu não peco Pega pistola aqui Ta muito miado Peguei o goia Boa, boa, boa Perfeito Só atirar os choques ali É, só atirar Acho que já atirou tudo ali Oh, não avassa mais alemão, não avassa mais Eu vou ter que recuar da garagem pra tacar o thermite lá pra ele Eu acho que tem um bait extra avançado na escada 9 É a escada caveira Eu vou, eu vou Eu vou ter mais Até mais ai Boa, boa Bande recuou Cara, e smokar a escada caveira já da pra ir pro plant em rapaziada Se smokar a escada caveira da pra ir pro plant em Tem dois caveira, dois escada caveira Beleza Beleza Se avançar caveira eu aviso Se avançar caveira eu aviso E o vent Travei a porta, não, não travei a porta Perfeito, perfeito, se avançar caveira eu aviso Bala, lá de trás, lá de trás Avançou no caveira, avançou no caveira Perfeito Hermes, perfeito Tomei caveira Tomei caveira Só ganhando tempo agora Passou, passou Boa, boa Roundzinho top Nossa, uau O montanhazão dele é montar Aqueado Vai lá Eu falei isso não Eu ia ficar azul, alguém fica azul então Ah, o Axe vai Vai Axe, vai Tem um bug já em cima comigo, dois caras em cima comigo Nossa Eu acho que já tem garagem nessa bosta Peguei um, não sei quem era Peguei um garagem Provavelmente era a Thermite Não sei Tem câmera garagem? Tem um fora da janela academia Você pegou o Tetya Pode crer Rapaziada, é só botar o choque aí que o Tetya morreu Troca academia comigo Tem, tem Tem academia Descer, Garza E tem em cima também Ah, tem contabilidade, Bucky Os caras não quebraram nem a câmera padrão do mapa Caralho, tem um mosquito me comendo aqui, filho Aham, aham Aham, aham Oh, oh... Rx, consegue voltar e botar a choque na sua... Tem mais como, tem mais como Tá bom Que ajuda, Rafa? Não Não tem como é no azul, é excluirado azul Dá pra você tirar o caíras da sua pancauzinha e botar no museu Só pra voltar Pode ser, pode ser Cozinha eu queimo aqui, Rafa Vou correr, vou correr Ah, então Preciso de alguém no azul, hein rapaziada Preciso de alguém no azul, hein Eu posso ficar lá Tá aqui o que, Jô? Ô Rafa Cuida a minhoca pra nós aí Se tiver alguém, se avisa que eu volto Tá, dando câmera garagem Tá bacana em cima, tá bacana em cima Peguei um dry em pose, eu Na escada de mão Não conseguiu pegar, ô Rafa? Rapaziada, a câmera da garagem ainda tá open E eu acho que não tem play mesmo, véi Onde que é isso? Onde caiu no laser? Não sei Vou subir então, Typhus, eu vou subir garagem Sobe lá, sobe lá, tô olhando aqui Aqui é meio termo mais da cozinha Boa, boa Peguei um C4 Vai lá, é É, tu vai brilhar Vai com a cozinha ainda, guys Ó, a câmera do bar tá tranquilo, Hermes, não tem ninguém no bar, tá? Tô olhando a jaqueta aqui, é porque é um arco Tem ninguém no bar, Hermes Tem ninguém no bar Tá aqui, tô meio de cima Tomei de cima aonde? Cozinha, guys É, da cozinha, em cima da cozinha Tô no rato aqui, tá? Beleza Tô capela Hermes, cuidado no banheiro, Hermes Não, é embaixo, é embaixo de você Pode smocar aqui, intact Tá pegado o pixel Smoca, smoca tudo Caiu, cozinha, caiu Caiu? Caiu, caiu Corredor, corredor Não, Hermes, sobe a cozinha, corredor Escada a cozinha Tá no cantinho, intact Tá no cantinho Boa, pegou o corredor, só tem um Tira a cara, 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 tira a cara Boa, caixa parede Boa Boa Mano, eu não ouvi esse cara contando, não sabia onde era, tá ligado? Eu ouvi Vai, bota, bota Ah, mano Ah, tomei granada no termiteado Quase que o termite morre, velho Eles acharam uma bomba, você sabe o que fazer Tô na frente aqui É A janela tá no teto É Eu fiz cada É Garage em baixo Desce, mano Desce, mano Amor, tô bom, bê É, mas tem que ser mais rápido aí, irmão Não, não tem o que fazer Eles já entraram bomba? Pode entrar Vai entrar agora Vai entrar agora Tem caso já entrou, rapaziada, ou não? Faz um pixel de 12 pra você ver eles entrando, Hermes É isso aí, ó É isso aí, ó Ótimo Nossa, aí Virou a separeira, velho Entrou a montanha, guys Mãe E aí, esse cara da... Tem que ir a Sofia? Não, tá. Ué? Ah, dá pra porta. Na porta, pode. Eu os três não reforço, eu acho. Quase certeza. Ele vai tampar a porta. Ele vai tampar a porta. Pode pular em cima. Esse bomb é muito ruim, velho. Tomei granada, velho, que bosta. Mano, muito timing ali, velho. Quase que eu pego o Zig botando termite. Eu não sei qual call que eles tiveram, velho. Que ele tirou a cara e veio um maluco na hora, velho. Já tá avançada, já tá no gerador. O Tete é avançado de escada nova. Engravado na caixa 1. Engraçado. Entrou bom, entrou bom, entrou bom, Tete. Dentro do acional. Outro eu cover, já rushou pelo corredor. O Tete é na caixa 2. E aí, meus amigos. Morri. E aí, a jaqueta. Que isso, velho. E aí, deu ruim, velho. Mas olha o padrão. Os inimigos plantaram um desativador perto de uma bomba. Eu vou ficar na capela aqui, mas eu tô meado, tá ligado? Oi, se a gente já consegue pra ruxar nova, fodeu. Eu tô fudido. Fizeram um puta pixel aqui no azul, eu tô muito sem posição. Peguei um drone no bomb. 50 segundos. Ah, ruxo. Guardi. Maratou. Tô peitando pro C. Aqui em cima. Tô peitando pro C. Vai ganhar um round. Ah, errei tudo nesse. Termagem principal, guys. Web def principal. Maratou, Erex. Mateu o Termagem. Boa. Que isso, você caiu? Mateu o Termagem. Tem capela. Boa, mais um. Defuser intacto. Esse cara principal é o museu. Boa intacto demais. Nossa, Hermes, você avançou ali. Se eu te matei, ainda não matei o cara ainda. Eu ia matar ele, tipo... É porque eu pensei que gosta de matar o termite abrindo o museu, tá ligado? Foi boa, foi boa. Qual é o meu jogo? Travou pra caralho do nada, velho. Qual é a trava, Tama? Caralho, deu um bugzaço aqui, velho. O Urbos senta uma box. Ontem a gente foi treinado e caiu. Vamos fazer academia, vamos fazer academia. Vamos academia, vamos academia. Vou aumentar a pulse, iguais. Quer que eu faça o Castle? Pode ter Clash. Eu faço Castle. Faz Sexto no Castle. Tá. Os caras vão achar que é lá mesmo. Eu acho bom não pegar Castle, Rafa. Tem Sled, Zofia. Pode pegar outra coisa, velho. Ahn... Bunch pra queimar ali de repente. Pegi um escudo. Ah, ninguém peguei o escudo, não. É, deixa só o... só o choque ali, já era. É. Mantenha a área e as bombas... Deixa eu cair. Isso aqui é uma bosta, velho. Dá a cara nos caras aí e já era, velho. Mano, agora eu vou reforçar dois servidores aqui, ó. Reforça a passagem não, velho. É pra usar só pão luz da academia aí. Reforça, reforça. Reforça, reforça. Nossa, falta muito reforça aqui, guys. Vai. É, que reforçou o avançado. Não reforça não, limão. Não? Já reforçou o avançado lá, mano. Eu tô com dois reforços sobrando. Então vai, reforça ali então. Reforça ali então. Vai fazer ligação 7 a 1 ou não, hein? Oh, pra eu ficar de Clash não ali, limão. Bota o choque aqui, bota o choque aqui. Não, não faz liga 7 a 1. Olha os caras na força, tu fica incomodando ele. Bota arame ali, arame na escada, senão vai foder. Arame na escada, na escada. Aqui, ó, aqui, ó. Na curva, na curva. Mas bota na curva, porque aí é muito em cima. Isso. Bota o choque lá, bota o choque. Tem que ter alguém no 7 a 1, hein, rapaziada. E falta pixel aqui também. Minha bala tá acabando já, velho. Caiu aqui na bala. Abriu 7 a 1. Trava no buraco, tá. Trava no buraquinho de drone. Não deixa dronar. Mano, eu vou picar aqui no striping, velho. Só me dronou, só. Mano, tem que ter alguém em conta. Tem ninguém em conta, nossa, mano. Que isso, velho. Pega o drone aqui, alemão. Bomba localizada pelos inimigos. Proteja. Set, set. Sensor ativado. De novo. Tá caier. Descobre. Foda-se. Você pode me ajudar aqui na porta. Cara, eu tenho que sair 7x1. De... Vou em tacto que você pegou. Peguei... Peguei em tacto. A porta do bomba é em tacto, pra esquerda. Aí fora, Rafa. Ressana, Ressana, pra direitinho aí, Rafa. Cadê? Direitinho, esquerda, não tinha nada. Não era pro Rafa, calma. Pode ir. 4x4, não ia nem pular o seu... É, então. Falou que tava ressando? Não é que o Rafa ia pegar do servidor ali. Olha, tem um drone me usando aqui. Uai, você tem que ficar na escada principal, velho. Eu vou subir. Vai abrir o banheiro. Vai abrir o banheiro, sim. Tem uma montanha dentro do banheiro. Vai, esse de vai, esse nem brilha. Tem uma montanha dentro do banheiro. parents vão mình. Meu Deus. Ey, é, vem. Eu vou esquecer. Ok. Não vou passar muito Air Force. Esse cara, é baixo quarto, gente. Eu me fude. Esse cara, é baixo quarto, galera. Vai querer plantar. Plantando, plantando. O cara abaixo do quarto tem um, esse cara na quarto, doi. Ah, esse cara na quarto, tá na escada ainda, velho. Boa. E o outro? Ah, tá. Montanha tá na porta. Sonho vive. Ai. Me abençoou. Tem um telhado, eles podem vir 7x1. Ô, Montanha entrou com contabilidade, velho. Ele tá agressivando em mim aqui, velho. Tá, vou parar de ver aqui. Ele tá dentro da contabilidade já, velho. Tem palha com o fundo, velho. Ah, velho, eu tô meio varado, velho. Ah, velho. 20 de vida no 7x1. Montanha só agressivo, velho. Sensor preparado. Caiu a Alemanha, caiu a Alemanha, guys. Eu posso, velho. Eu posso fazer ele ficar andando devagarzinho, ó, Aleman. Prontando o Z4. Tem o cara da Alemanha. Pô, agora tem que ir lá pro Montanha. Era o teste, era o teste. Montanha tá ali no do Bob, Aleman. Cuidado, Hermes. Não passa daí, não. Ô, Hermes. Vira essa porra aí, surpreende. Vai, vai, vai. Fica aí, velho. Fica aí, vamos ver, fica aí. Fica aí, viu? Fica aí, viu? Tá, então tá bom. Vou virar. Não se mata, não se mata. Montanha tá passando em mim. Vem, fica aí, viu? Eles já comeram o Bomb. Fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. Tá difícil ficar vivo, mas tá conseguindo. Pegue Bucky. Tem um ataque do banheiro, um afora. E uma porta, e uma porta, e uma porta. Vira, vira, tem que virar armas. Pega isso. Boa, boa, pior. Ali fora comigo tem um. Boa! É só a defusão. Fora comigo, fora comigo. Tá. Nogaram demais, velho. Vocês dois aí, peraí, velho. Tá, a história foi feita, viu? Eu juro que eu não tava acreditando que o Hugo tava dando, velho. Boa, boa, rapaziada. Eu vou agora. Vou dronar agora aqui. Tem construção agora, guys, tem construção. Tá, eu vou junto, Tety? Tem construção, tem construção. Pegou meu drone. Mano, eu acho melhor o Tety ir junto, velho. Não, tem granada, tem granada. Tá, 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 vai. Drone aí pra nós, drone aí pra nós. Drone aí pra nós. Drone aí no quarto aí, guys. Academia eu sei que tá clear, porque eu dronei. Tem uma S só, mas tá clear. Tem um corredor... Tem um goio dentro da garagem. Eu vou dronar banheiro aqui. Tem o atras do bomb smoke. Tem ninguém em quarto. Tá aqui no ping. Drone aí no ping. Drone aí no ping. Tá aqui no ping. Oi, oi. Tem que abrir uma só com nós, mano. Eu já vou, é, porque eu tava dronando o quarto. Só vem, só vem, só vem, pai. Tem granada aí em tac. Tem. Banga, banga aí, banga aí. Boa, vai. Pode ir, pode ir. Tô marcando costas. Tem uma porta aqui em tac. Faz a nade. Faz o bomb em tac. Fizz. Não tem ninguém atrás do bomb. Beleza. Vou dronar o ombro, guys. Só a freezer, só a freezer, só a freezer. Vou dronar aqui pra nós. Mano, janela... Eu tô prendendo um na garagem. Tem um cara, velho. No bomb não tem ninguém, mas tem um cara do lado da porta, não. Janela... Eu posso entrar na 12 nele? Posso entrar de 12 nele? Tá lá, instalar mesmo. Ó, vou entrar, hein. Vou entrar. Vai entrar. No garagem, no garagem. Boa. Pode plantar. Beleza, beleza, beleza. Plantando. C4. Vou entrar com vocês. Olha a câmera. Olha o drone em baixo. Olha o drone em baixo. Tá, tô olhando. Você que tá? A caveira é minha. Tá, planta. Plantando, planta. Plantando, planta. Também do boi. Escada caveira. Escada caveira. 30 de vida. Eu olho caveira. Eu olho caveira. Ó, tem um não de lounge. Caralho. 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 Quase que eu entrego essa merda. Não sei pra que que eu abri no cara. É só marcar. Caralho. Caralho. Essa aí foi acirradíssima. Boa. Vou jogar. Tchau, tchau.